Que fresca fresca, que não fique frescando não Que fresca fresca, que não fique frescando não Que fresca fresca, que não fique frescando não Ei, Francione, ex-avosa O que é, Tabosa? Francione, traga aqui pra sala uma cervejinha pra mim, antes que comece Tá bom, já tô levando Ei, Francione, ex-avosa O que foi, Tabosa? Traga outra cervejinha aqui pra mim, antes que comece Tá bom, Tabosa, só um instante Ei, 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 Francione O que é, Tabosa? Ei, traga outra cervejinha pra mim aqui, antes que comece Tá certo Ei, Francione Traga só mais uma cervejinha aqui, antes que comece Olha aqui, Tabosa Tá aqui a sua cerveja, tô trazendo Mas eu não sou sua empregada Aí viu, já começou Olha aí, mano Cê é meu, povo Cê é meu, povo Ha, 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 ha Ei, eu tô devendo uma coisa aí Ei, eu tô devendo uma coisa aí Ei